A vida é curta Eu rio do passado e espero o futuro com a faca na mão Defino cada passo que dou Minhas escolhas revelam o que eu sou E eu escolho você com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carinhoço e confusão Quem vive de princípios não tem meios nem fins Eu quebro as minhas leis pois só assim elas pertencem a mim E eu que sempre fui da turma do talvez Me joguei sem parar quedas no sim E eu escolho você com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carinhoço e confusão Não tem por que tentar justificar se foi meu coração que decidiu por mim Mas se a escolha fosse minha Eu escolheria você Eu escolheria você Mesmo assim Eu escolho você Com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carinhoço e confusão E esse jeito torto de ser E esse jeito torto da manhã E esse jeito torto não tem que tentar justificar se foi minha